Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que a cantora Valquíria foi demitida da banda Farra da Gordinha logo após, na hora do DVD, a cantora está bêbada e assunto repercute nas redes sociais. Também vou mostrar pra vocês que pela primeira vez Zé Vaqueiro quebra o silêncio e fala o porquê sua mãe não compareceu no seu próprio casamento. Um dos assuntos que repercutiu bastante nas redes sociais alguns meses atrás. Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E se você está assistindo esse vídeo até esse exato momento, chegou até aqui, gostaria muito de te pedir pra você deixar o like, porque assim o vídeo vai estar chegando em mais pessoas. Beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, a primeira notícia que eu gostaria de mostrar é envolvendo a cantora Valquíria da banda Farra da Gordinha. Um dos assuntos aí que mais repercutiu neste último domingo foi envolvendo a cantora. Isso porque, segundo o perfil da banda, eles já estavam programando um DVD há dois dias. Porém, na hora da gravação, a cantora Valquíria foi encontrada juntamente com o baterista no apartamento da cantora Bêbados. E por isso, o DVD não aconteceu. E ocorrendo tudo isso, a cantora acabou que foi demitida. Algo aí meio que não é de costume, não é uma situação como essa. Eu vou ler aqui pra vocês o que foi colocado lá nos stories. Vejam. Galera, não iremos gravar o nosso DVD hoje pela falta de responsabilidade de Valquíria e Lucas. Vamos fazer vídeos mostrando tudo daqui a pouco. Fato lamentável aconteceu conosco ontem. Tudo pronto há dois dias montando um DVD. E fomos pegos de surpresa por uma ligação do baterista Lucas nos comunicando que estavam sem condições de fazer o show. Só que uma hora antes, o próprio passou o som com todos nós. Corremos lá no apartamento da cantora e infelizmente vimos cenas lamentáveis. Os dois bêbados. Queremos pedir desculpas a todos envolvidos, o pessoal do vídeo, o áudio, todos os funcionários e donos da casa Viola Music Che, mil desculpas. E comunicaremos que a cantora e o baterista não fazem mais parte do nosso quadro. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a cantora não faz mais parte da banda. Muito lamentável essa situação, né, velho? Mas enfim, o que é que vocês acharam disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. E como eu falei pra vocês anteriormente, a outra notícia que eu resolvi mostrar é envolvendo o cantor Zé Vaqueiro. Um dos assuntos que mais repercutiu na época do seu casamento foi a ausência de sua mãe no mesmo, onde as pessoas não acharam aquilo muito comum. E dessa vez, Zé Vaqueiro deu entrevista aí ao programa Edicas da Rede Globo e acabou revelando o motivo o qual a sua mãe não compareceu. Eu vou ler aqui um trechinho da reportagem que saiu lá em um dos sites da UOC, que fala assim, Zé Vaqueiro quebra silêncio sobre polêmica com sua mãe em seu casamento. Cantor abre o jogo sobre a mãe não ter ido ao seu casamento com Igra Soares. Continuando, fala assim, o cantor Zé Vaqueiro impressionou ao ter revelado o motivo pelo qual sua própria mãe não compareceu em seu casamento em outubro do ano passado. Ele se casou com a influenciadora digital Igra Soares em uma cerimônia realizada em Fortaleza, no Ceará. Durante a participação do programa Promessas, o programa Edicasa, neste sábado 22, ele afirmou que a matriaca não compareceu porque ele não convidou o então marido dela. Eu vou mostrar para vocês um trechinho aí do áudio que Zé Vaqueiro revelou no programa Edicasa. Eu não vou mostrar as imagens do vídeo porque dá direitos ao autorais e o vídeo vai ser derrubado aqui do YouTube, beleza? Não tinha sido muito legal, então, assim, foi tudo mais com ela, né? E Zé, vamos falar um pouco mais de família. Você tem dois filhos, né? Uma menina e um menino de dois anos e casou recentemente. E essa coisa de família a gente sabe que é o nosso chão, né? Eu queria te perguntar, foi uma coisa que saiu na mídia, que a tua mãe não foi no casamento. Você pode falar um pouco para a gente o que aconteceu? A minha mãe não foi no casamento, eu falei com ela, eu conversei com ela, né? E aí tinha a presença que ela estava junta com o cara. Aconteceu várias coisas que acabaram eu me desgostando, me decepcionando muito com a pessoa dele, sabe? E aí eu conversava com minha mãe, às vezes eu estava conversando com ela, ligava para ela e aí eu não podia falar com ela direito, né? Ela não tinha celular e tudo e eu gostava disso. Ela disse, se a senhora vier sozinha, pode vir, mas com ele não. Ele e meu irmão, a senhora pode vir, mas com ele não. E aí ela não foi. Porque no nosso casamento tem que ter quem a gente quer, né? Exato. Mas eu convidei, eu quis que ela fosse. E aí aconteceu isso. Mas vocês ficaram bem depois? Sim, ficando. Conversei com ela e tudo, a gente se separou dele, estou dando maior força. Tem uma casa para ela, para ela morar com ela. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Zé Vaqueiro relatando o porquê sua mãe não compareceu ao seu próprio casamento no ano passado. Muito complicada essa situação de família, né, gente? Quando envolve família, nós sabemos que rola muitas brigas e nem tudo é aquilo que as pessoas colocam nas redes sociais. Mas, enfim, o que é que vocês acharam aí do posicionamento de Zé Vaqueiro sobre essa situação? Então, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu lembro que na época eu não trouxe um vídeo falando sobre o assunto, até mesmo por estar envolvendo questão familiar, diversas pessoas me cobrarem e tudo mais. Mas, enfim, trouxe conteúdo agora aí para vocês, matei a charada. E aí, deixe aqui embaixo, pois, o que é que vocês acham? Pois, esse é o comentário, velho. O comentário de vocês, ele é importante demais. Eu vou ler o comentário de geral, beleza? Bom, gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho